Música Estamos a basear o risco do Timor-Leste, bem-vindo a preparação da economia no setor importante. Estamos a basear o risco do Timor-Leste, bem-vindo a preparação da economia no setor importante 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 do Timor-Leste. A economia no setor importante da 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 economia no setor O setor agricultura e a cada tínan continuam a mudança e a alocação de 2,1% no seu total hoje em 2024. Na política de diversificação econômica, tem que ser realista para construir slogan para prioridade eleitoral. O parlamento nacional precisa de cuidado para discutir com o governo. O parlamento nacional precisa de cuidado para discutir com o governo. O parlamento nacional precisa de cuidado para discutir com o governo. O parlamento nacional precisa de cuidado para transferência pública, com o subsidiário administrativo e sociais. O parlamento precisa de cuidado para revisão. O parlamento nacional precisa de cuidado para discutir com o parlamento nacional. O parlamento nacional precisa de cuidado para discutir com o parlamento nacional e o parlamento. Obrigado.